O laço criador acontece sempre paralelo ao criolaço, e as regras são as mesmas. A diferença é que a disputa não é entre duplas, e sim individual. O conjunto pode participar das duas competições, mas a pontuação é distinta para cada prova. Vale lembrar que no laço criador, o cavalo tem que ser do laçador ou de algum familiar próximo. E mais, aquele que vencer o campeonato está automaticamente classificado para a final nacional do próximo ciclo.